DDD3399111443 O pessoal falou muito ontem comigo lá sobre as sugestões que vocês deram para jantar com as namoradas, pastel e caldo de cana. E um perguntou, viu, diretor? Você vê que a nossa audiência é muito inteligente. Ele perguntou, falou que eu não disse que tipo de pastel que era, se era de carne ou de queijo. Tinha de carne, de queijo, de pizza, de palmito, de frango. Não, pastel de pudim, que é isso, Lamonier? O Lamonier colocou um blazer, vocês viram o stories dele? Ele estava de blazer e foi visto lá no Esplanadinha comendo pastel lá na esquina. Dois. E gostaram da trilha também, viu, Gerra? Falaram que eu encontrei com gente solteira, falou assim, eu odeio a QGA. Falei assim, eu sei onde ele anda. Se você quiser, eu falo onde ele passa todo domingo. É, oi. Um abraço do Dr. Lupeço, para a turma que eu encontrei ontem. Rogério Saundres lá na ilha, um beijo para ele. É, o Pedrosa. Contei com um monte de gente ontem. Um monte de gente. 99, 111, 14, 43. A trilha ficou boa, hein? Acabou o negócio de desnamorados, hein? Agora é outro dia. Só agora o ano que vem. Amor, só o ano que vem. É, vamos para a vida real aqui, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Claudino do bairro Matinha, então eu falo, Tony. Nico, você sabia que as pessoas terminam o namoro dois dias antes do dia dos namorados? E volta a namorar a semana que vem, só para não dar presente? O Claudino é um gênio. Você já fez isso, diretor? Deixa eu te ouvir aqui, diretor. Você está falando muito longe hoje. Nunca fez. Você já fez isso, Lamonia? Terminou o namoro dois dias antes do desnamorado? Ô, gente. Deixa eu falar uma coisa. Se o seu namorado Se o seu namorado terminar com você no dia 10 de junho E pedir para voltar na semana seguinte Deixa eu te falar aqui Deus está te dando um grande livramento Não volte Não volte, porque essa pessoa não presta Vai por mim Claudino, obrigado pela lembrança, viu Claudino? Obrigado, mandou bem, ele está certo Próxima Boa tarde, Nico. Sou o Thiago de Teó Eu e meu filho Rayan Estamos sempre ligados no melhor jornal O Balan Geral Aí é bacana, hein? Aí é bacana, hein? Aí sim Faltou o nome da cadelinha aqui E o cãozinho Rapaz E ele está no vidão Você sabe que esses animaizinhos aí Eles tomam conta de criança, né? Gostam de criança E é como se fosse filhote deles aí, ó Manda o nome dos cãezinhos aí, ô Thiagão Pra nós aqui Boa tarde, Nico Sou o Zeca Irmão de Ivone Do bairro Novo Horizonte Assista o seu programa todas as tardes Parabéns a toda a equipe aí Zeca Um beijo pro Zeca Pra Ivone A Ivone lá do Novo Horizonte Tamo junto Quem é a Ivone Irmão do Zeca Tamo junto, Zeca Próxima Boa tarde, Nico Sou a Andréia de Ipatinga Oi, Andréia Hoje é aniversário da minha filha, Ana Gabriela Ana Gabriela aí, ó Que Deus abençoe sempre sua vida Nico Ela diz Canta parabéns pra ela Pra mim Pra ela Ou pra você As duas estão fazendo aniversário no mesmo dia? Não é não, diretor? Confere essa mensagem pra mim aí, ó Vamos lá, os meninos que me ajudam Boa tarde Que quando a gente tá no ar A gente entende os negócios diferentes Boa tarde, Nico Sou a Andréia de Ipatinga Isso eu entendi Hoje é aniversário da minha filha, Ana Gabriela Entendi também Que Deus abençoe sempre sua vida A minha vida? Não, a vida dela Nico, canta parabéns pra ela, pra mim Tem ponto final que não, Gustavo? Não? Ah, o Gustavo tá corrigindo aqui Viu? Ô Como é o nome dela? Andréia Ô Andréia O Gustavo País Que tá sempre ali na JK Pro voto 3 e meia Ele pediu pra você colocar um ponto final aqui, ó Agora que ele me explicou Ô, Valber que errou? Não Então eu não posso fazer isso com a audiência não, Valber Você que errou a mensagem Nico, canta Ó Ô Andréia Apaga tudo, Andréia Sua mensagem tá certinha, Andréia É o Valber que vacalhou aqui Mas nós vamos Vamos colocar um ponto aqui, ó Tá tudo certo, Andréia Vamos começar de novo, ó Nico Canta parabéns pra ela Ponto final Aqui maiúsculo Pra mim Ela disse Você era o melhor dos melhores É porque depois que eu fiz isso com a mensagem dela Eu perdi um fã Que fã que eu perdi? Que perdi, rapaz? Eu vou cantar parabéns pra Ana Gabriela Todo mundo vai cantar também Vamos lá Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Ana Gabriela! Chum, bum, baragadá Sei o que, sei o que É, aí nós ganhamos ela de volta aqui Até o diretor gosta dos parabéns, né? Ele gosta Ele faz uma festa Um beijo Daqui a pouco tem mais mensagem Do telespectador do 99, 111, 14, 43 Ah, mas por que tem que mandar mensagem? Na verdade não tem que mandar não Mas é bom que você mande É, pra gente fazer essa interatividade É gostoso Comunicação do século XXI É assim que funciona O segundo está dentro do California